Aqui, tem que ter muito respeito com a nossa escola Alô, camisa, todo dia Vem ver, timbalada, descendo a ladeira No pelo, quando levanta a poeira Aplausos ao tribalista da canção Dos palcos da vida a consagração Carinhos brau, é verde e branco O trevo do meu coração Salve a batucada do meu cangerê A furiosa toca samba pra você Salve a barra funda, meu eterno amor Ajaio, ajaio Salve a batucada do meu cangerê A furiosa toca samba pra você Salve a barra funda, meu esquerdo é barra funda Ajaio, ajaio A furiosa toca samba, cheio e bababá Meu pai, o xalá E a sangue africana do corpo das vidas Ver fogo a batucada do corpo da luta A voz não se cala na cor da luta Sou negros ao tribalista da escuridão Sou negros no sonho da escuridão E barria De todos os santos samba, no corpo Sou magia e encanto A festa de candomblé vai ter direito A cantor, meu pai, o maluco Ora, mamãe, o sul, venha viva ali Outra batenda, amor, o que eu quero Cabecilês, amor, batacou-lubu Eba, renoção, o boiá, salva o panamã Outra batenda, amor, o que eu quero Cabecilês, amor, batacou-lubu Eba, renoção, o boiá, salva o panamã Mas se, mas se, por um grande alto Não solta o ideia, aiê, o toque do tibá Bem, 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 bem Tiba lá, tá descendo a ladeira No pelo, rola, não levanta a poeira Eu sou do dedo, não sou de brincadeira Eu sou do dedo, não sou de brincadeira Eu vou, eu vou, eu vou Cantar no trio, eu vou Espalhando a chave na cidade A palcos, ao tribalista da sanção Nos palcos, a vida, a consagração Carlinhos Brau, é mais de branco No treino do meu coração Salve a batada, o meu poder A curiosa tocação vai pra você Salve a barra funda, eu entendo amor A jaiô, a jaiô, a jaiô Salve a batada, o meu prazerê A curiosa tocação vai pra você Salve a barra funda, eu entendo amor A jaiô, a jaiô Laroyê, a chuva, a jaiô A chave na barra funda, o meu pai A jaiô, a jaiô Minha presidente, eu Eu vou, eu entendo amor Nós não se calar na torre da luta Sou o negro da sorte da escuridão E Maria, de todos os santos Sábado produzou magia e o dano A mestre de candomblé vai ter direito Atentou meu pai O ar, o ar, o ar, o ar, o ar E a mamãe do chão Venha me valer O que é que eu tô, o que é que eu tô Cabeça e deixando Mata a cor e o rumo Venha me valer o sã O goiá, salve a lã Tirando meu pai O que é que eu tô, o que é que eu tô Cabeça e deixando Mata a cor e o rumo Venha me valer o sã O goiá, salve a lã Vai nasci do Vai ser tudo grande alto Ao sol do Ilê Raim Vem, venda o mar Vem, vem Vem, vem Te embaixar E você pode ver No pego O rato, levanta a poeira Sou do queito, não sou de verdadeira Eu sou Sou do queito, não sou de verdadeira Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, cantar no trio eu vou, espalhando a chefe da cidade, aplausos ao tribalista da canção, dos palcos, da vida a consagração, Carlinhos Brau, é verde e branco, no tempo do meu coração, sobe a batacada do meu cangerê, a curiosa toca samba pra você, sobe a barra ponta, Eu venho na mão, a jaio, a jaio, sempre a batacada do meu cangerê, a curiosa toca samba pra você, sobe a barra ponta, eu venho na mão, a jaio, a jaio.